Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós temos um novo episódio do Edu Responde, onde eu escolho três perguntas que vieram lá do meu Instagram e escolho para poder falar de forma mais aprofundada aqui no YouTube. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já aproveita, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E no episódio dessa semana, nós iremos falar sobre Air Fryer para quem é diabético tipo 2. Será que é uma combinação interessante? Falaremos também sobre um caso onde o paciente estava com a glicada em 5.8 e teve um diagnóstico de pré-diabetes e após começar a fazer uma dieta, a glicada acabou subindo para 6.1. O que será que aconteceu nesse caso? E falaremos também sobre um possível diagnóstico a partir de um valor de glicemia em jejum. Três excelentes conteúdos, não deixe de assistir até o final. Eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte. Edu, você acha que comida, carnes, etc, feita na Air Fryer, realmente ajuda quem tem diabetes tipo 2? E a resposta é que sim. Com certeza ajuda em diversas circunstâncias. E a principal é, nós não precisamos utilizar tanta gordura para poder fazer, por exemplo, uma carne, para poder fazer, por exemplo, uma batata doce assada, para poder fazer, por exemplo, um salgado low carb. Então, a partir do momento que a gente utiliza a Air Fryer para poder melhorar a nossa alimentação de forma inteligente, nós colhemos muitos benefícios para a nossa saúde. Principalmente em relação ao consumo de gordura. Então, a gente não utiliza, por exemplo, para poder fazer um picadinho de carne. A gente não precisa utilizar azeite, ou não precisa utilizar, por exemplo, óleo vegetal, ou, por exemplo, banha de porco. A gente já faz a carne diretamente na Air Fryer, o que facilita muito nessa questão. Além de poder fazer também, por exemplo, a batata doce assada, além de poder fazer, por exemplo, a mandioquinha assada. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de alimentos que a gente pode encaixar na Air Fryer para poder ter maiores opções na hora de fazer a nossa receita do dia a dia. Para poder fazer, por exemplo, aquela sobrecoxa de frango, para poder fazer, por exemplo, aquele peito de frango assado na Air Fryer. O que é muito interessante. O que deixa a receita, a refeição muito mais saudável. E também você consegue variar os alimentos. Então, não deixe de testar os alimentos na Air Fryer, faça vários tipos, mas apenas fique atenta ao consumo excessivo de carboidratos. Não é porque ela não utiliza gordura para ser frita, a gente pode consumir. Lembrando, mandioca tem carboidrato, batata doce tem carboidrato, batata inglesa tem carboidrato, abóbora tem carboidrato. Então, se a gente fizer na Air Fryer, a gente tem que fazer de forma moderada, com inteligência. De resto, ela é sim um excelente companheiro para quem tem diabetes. Se você possui na sua casa, não deixe de utilizar. E se você tem condições de comprar, não deixe de adquirir. É um excelente aliado para a sua rotina, do seu dia a dia. E assim você terá um bom controle da sua glicose, terá maior variedade nas suas receitas e conseguirá viver em mais equilíbrio com o seu diagnóstico de diabetes. Ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte. Edu, descobri que sou pré-diabética com a glicada em 5.8. Agora, depois da dieta, a glicada está só aumentando. Atualmente, está em 6.1. O que aconteceu? A gente tem que entender alguns pontos nessa pergunta. Não é porque a gente começou a fazer uma dieta que necessariamente a glicose, a glicada irá reduzir. Se a gente começa a fazer uma dieta, mas não sabe exatamente o que está comendo, muito provavelmente a glicose tende a aumentar. Então, a gente tem que entender alguns pontos nessa pergunta. Se você teve um diagnóstico de pré-diabetes recente, comece a melhorar a sua alimentação, principalmente reduzindo os carboidratos, reduzindo pães, reduzindo refrigerantes, reduzindo sucos de caixinha, reduzindo, por exemplo, o bolo, reduzindo o arroz em excesso no almoço, tirando a batata frita, retirando também a macarronada, a lasanha do domingo. Dessa forma, a gente já consegue encaixar uma alimentação mais inteligente à nossa rotina. Para você que quer melhorar a sua alimentação, nos cards e também na descrição, eu vou deixar a minha oficina de alimentação low carb para você entender melhor como montar o seu carboidrato. Mas, seguindo essa pergunta, a gente tem que entender esses pontos. A glicemia, a glicada, ela não irá reduzir da noite para o dia. Isso leva tempo, leva rotina, leva constância. Então, não é porque ela aumentou de 5.8 para 6.1 que está tudo errado. O ideal é que você foque em melhorar a sua alimentação, continuar uma dieta mais low carb, fazendo exclusões da sua rotina de alimentação, como eu mencionei inicialmente. Encaixe a prática de atividade física. Então, pratique alguma atividade física com constância, nem que seja uma caminhada, uma bike, uma corrida, uma musculação ou uma hidroginástica. É fundamental que você pratique de 3 a 5 vezes por semana e que você continue nos hábitos de vida mais equilibrado. Continue se cuidando, continue indo ao médico, continue fazendo vista grossa diante da sua alimentação, que essa hemoglobina glicada tende a reduzir, pois alguns fatores que podem intervir à não redução da sua glicada é a resistência à insulina. E a resistência à insulina, ela só diminui quando a gente melhora a alimentação, pratica atividade física e perde peso. Então, se você precisa perder peso também, continue melhorando a sua alimentação, encaixe a atividade física, perca peso, diminua a resistência à insulina e essa hemoglobina glicada tende a reduzir e, posteriormente, você possa conduzir a sua glicemia, a sua glicada, somente com a prática de bons hábitos. Não desista de manter um bom hábito de vida e eu tenho certeza que você irá colher excelentes benefícios e excelentes frutos para a sua vida, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte. Edu, resultado da glicemia em jejum em 136 miligramas por decilitro já fecha diagnóstico de diabetes? E a resposta é que não. A gente precisa fazer algumas avaliações a mais para poder determinar um diagnóstico de pré-diabetes, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, diabetes tipo LADA, diabetes gestacional. Então, a gente tem que entender um ponto principal. Somente um médico irá te fornecer esse diagnóstico. Se você fez esse exame por conta própria, não deixe de pegar esse exame, leve a um médico endocrinologista para que ele possa fazer uma série de avaliações para determinar um possível diagnóstico. Não tire conclusões precipitadas, pois uma glicemia isolada em 136 pode não ser um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes, mas pode ser, sim, um indício de que algo está errado. Então, por isso que é fundamental que você procure um médico para que ele possa fazer outros exames, como, por exemplo, de hemoglobina glicada, como, por exemplo, de glicemia pós-prandial, como também, por exemplo, o teste oral de tolerância à glicose para que ele possa avaliar de forma mais completa, mais aprofundada e que possa te deixar à pá da situação de como você se encontra para, dessa forma, conseguir tratar o seu possível diagnóstico ou não de forma mais exata, com maior exatidão e, assim, você possa alcançar bons resultados e reduzir a sua glicemia, reduzir a sua glicada, caso ela esteja alterada e, assim, viver em equilíbrio. Não deixe para depois, não deixe para procurar o seu médico depois, procure agora, mas comece as mudanças nos seus hábitos de vida a partir de agora. Mantenha uma boa alimentação, pratique atividade física, perca peso, se necessário e vá ao médico para poder conseguir ter um maior acompanhamento e, assim, viver livre de qualquer possível complicação que tenha relação com um diagnóstico de diabetes que não seja bem controlado. Tá ok? E essas foram as três perguntas que eu escolhi a dedo para poder falar de forma mais aprofundada no vídeo de hoje. Se você está assistindo até agora, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para, dessa forma, nós conseguirmos jogar informação cada vez mais a todos os pacientes que precisam melhorar o parâmetro do tratamento e, consequentemente, viver livre de complicações. Se você tem alguma dúvida, não deixe de mandar aqui nos comentários para que eu possa responder e, quem sabe, a sua dúvida possa virar o tema de algum vídeo aqui no canal Edu Diabetes. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!